Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. É servir prontamente a comunidade o melhor possível, junto com os preceitos da Brigada Militar. A partir de segunda-feira é uma nova vida, diferente do que eu vivi na escola, e é um outro sentimento também. Agora é um sentimento de zelar pela população. Os soldados Campos e Ataiama formaram-se nesta sexta-feira, junto com mais 432 novos PMs das escolas da Brigada Militar de Porto Alegre e Canoas. O efeito das contratações será visível nos grandes e nos pequenos municípios. A primeira fase foi completar os municípios com no mínimo três policiais. Esta fase encerrou em maio. A segunda fase que estamos encadeando hoje, que é, continua com três PMs. E os municípios com mais de 4 mil habitantes terão no mínimo cinco PMs. Isso beneficia de imediato 107 municípios. Ao todo, 1.018 soldados formaram-se nesta semana e agora integram os quadros da Brigada Militar. Na segunda-feira estarão nas ruas. Este ano vai ser, já está sendo, o ano da mudança na segurança pública em nosso estado. Obviamente que não se muda uma realidade difícil de 20 anos, do dia para a noite. Mas nós estamos no caminho certo e os resultados já estão começando a ser sentidos. Legenda Adriana Zanotto